Como cidadão, maravilhoso, né? Poder andar, poder desfrutar disso. O centro da cidade hoje está moderno, está um centro de cidade de primeiro mundo. Ter a segurança de poder desfrutar disso é muito bom. Sou diretor do Movimento Rio ao Ar Livre, que é um processo de reocupação das áreas públicas da cidade, principalmente praças e parques, com o objetivo de trazer as pessoas para esses lugares. Ir na Fundação Parques e Jardins, ir na Ceop, ir na RioTour, ir na subprefeitura do centro e tomar sims para que a gente reocupasse o parque foi legal, foi moderno. Foi algo que eu até não esperava de uma cidade que às vezes demora para entrar no ritmo de uma cidade cosmopolita. E aí eu só tomei sims, falei, vamos, vamos fazer isso. Arrumar a casa é estar sempre por perto, trabalhando para a cidade funcionar da melhor maneira possível. É estar presente no centro revitalizado e, ao mesmo tempo, em todos os outros lugares. É pensar e planejar um rio onde os cariocas vivam melhor. Lançado em julho de 2016, o Centro Presente é um grande sucesso. O programa reforçou o patrulhamento de áreas revitalizadas do centro e do Porto Maravilha, trazendo mais tranquilidade e segurança para uma região que ganha cada dia mais vida. Eu tenho visto o Centro Presente presente, né, nas praças e parques onde a gente atua. O Centro Presente aparece constantemente para trazer segurança. Aqui na Mahatma Gandhi, você vai ali hoje ao Passeio Público, ao Campo de Santana, você tem segurança, você tem um parque bonito, você tem visitação. Não tem como levar um festival para um parque perigoso. Muito bom se sentir seguro novamente. Desde 2011, as UOPs, Unidades de Ordem Pública, atuam no combate à desordem urbana da cidade. Eles reformularam o treinamento da Guarda Municipal e passaram a atuar de forma planejada por região. Em 2009, a Guarda Municipal passou a fazer parte da estrutura da Prefeitura do Rio. A partir daí, ela aumentou de forma significativa o seu efetivo e 3.400 novos guardas foram admitidos em concurso público. Em 2016, já são 7.500 guardas municipais nas ruas a serviço da população. Foi criado também um novo plano de cargos e salários, que motiva e valoriza esses profissionais tão importantes para a sociedade. Mudou muito, né? Antes a população via a Guarda Municipal como um órgão opressor. Achava que a Guarda Municipal só servia para combater o ambulante. Mas a Guarda, no local, ela traz aquela segurança, né, para o cidadão. É muito bom, a gente tem esse prazer, né, de ver as famílias, né, frequentar as áreas que há muitos anos não eram frequentadas. Em 2014, lançou um novo plano de cargos e salários para a categoria. Foi um plano que nos atendeu de pronto. Melhorou bastante, nós tivemos um ganho real. Um ano, dois anos atrás, você não tinha isso que a gente tem hoje como cidade aqui no centro. Investir nas pessoas e na capacitação profissional foi fundamental, mas não parou por aí. O planejamento incluiu também um alto investimento em tecnologia para transformar a cidade. Veja todos os detalhes no próximo episódio. A ciência, a tecnologia e a inovação podem ser uma ferramenta de inclusão social. As pessoas serem mais felizes, né, porque o conhecimento, ele dá autoestima, ele dá felicidade às pessoas. É a gente trabalhar com a igualdade de oportunidades.